Hoje, gente, para manter a qualidade de vida, é importante a gente fazer algumas substituições na alimentação. Isso é uma... A coaching de bem-estar, Tati Araújo, ela dá algumas opções para essas substituições. Vamos lá, vê? Oi, Cláudia! Oi, pessoal de casa! Hoje, nós vamos falar de itens básicos na nossa culinária. E o excesso deles está diretamente relacionado a doenças crônicas não transmissíveis, ao nosso bem-estar. Então, eles merecem muita atenção. E a gente pode, a partir de substituições inteligentes, de trocas saudáveis, aumentar, melhorar nosso bem-estar, nossa nutrição através deles. Então, vamos lá. Primeiro, açúcares. Vamos falar de açúcares, gorduras e sais. Então, vamos começar pelos açúcares. A primeira extração do açúcar da cana, né? Da cana de açúcar, é o melaço de cana, que é esse aqui. Para quem não conhece, o melaço de cana. Ele está rico em minerais, principalmente ferro. Então, essa é a primeira extração da cana de açúcar. No processo de clareamento, a gente vai do melaço de cana para o açúcar mascavo, que também tem minerais. Todo o processo de clareamento, ele vai perdendo nutrientes. Depois do mascavo, a gente tem o açúcar demerara, que já é um pouco mais claro que o mascavo. Depois do demerara, a gente tem o açúcar cristal e depois o açúcar refinado, que é o açúcar de mesa, tão utilizado. Que daí ele já não tem mais nenhum nutriente e a única função dele é adoçar. Então, o convite é fazer uma troca saudável. Vai usar açúcar que a gente opte por açúcares mais brutos. E a gente tem uma opção aqui, uma dica, no açúcar demerara, que é pulverizar esse açúcar. Então, olha só, o açúcar pulverizado. É só bater no liquidificador e ele fica assim, fininho, mais fácil de utilizar. Agora a gente vai falar dos sais de mesa. Eles passam por um processo de refinamento e tem produtos químicos, como os felantes, por exemplo, para deixar ele soltinho. E o ideal é que a gente use sais mais brutos. Então, uma dica é você comprar, por exemplo, o sal grosso. Olha lá no rótulo dos ingredientes, que é sal puro, só sal. E você bate ele no liquidificador. E uma substituição para redução de sal é usar as ervas, as especiarias. Então, a gente tem uma variedade na natureza de ervas frescas. Então, aqui eu trouxe manjericão, hortelã e aí a gente tem alecrim, tomilho, sal, enfim, uma infinidade. Que podem ser frescas ou secas, como eu gosto muito de usar nas receitas para dar sabor, que são essas ervas secas. Que a gente pode fazer sal de ervas, sal verde e utilizar também os temperos naturais. Cebola, alho, cheiro verde. E assim a gente vai dando sabor ao nosso alimento, aos nossos preparos. Muitos produtos industrializados, temperos prontos, contém muitos químicos, inclusive itens para viciar nosso paladar. E a gente passa a sentir apenas prazer e sabor naqueles alimentos preparados com temperos prontos. Então, a dica também é fazer essa troca saudável. E pensando nas gorduras agora, ao longo de décadas, aí das últimas décadas, a gente foi se distanciando do uso de gorduras boas, gorduras naturais. Nos tornamos gordurofóbicos, né? E passamos a consumir gorduras industrializadas, hidrogenadas e também muitos carboidratos. Então, a dica é que a gente resgate o uso de uma boa gordura como azeites, principalmente, e as oleaginosas. A gente tem uma infinidade também de opções que são essas oleaginosas. Então, fica aqui a dica pra vocês fazerem essas primeiras trocas saudáveis. E além desse pilar, que é o pilar da alimentação e dessa base, a gente também tem outros pilares do estilo de vida que impactam diretamente no nosso bem-estar. Então, como sono, atividade física, estresse. Mas, quando a gente faz um reequilíbrio de um pilar, impacta em todos os outros. Então, busque identificar qual pilar da sua vida está em desequilíbrio, busca reequilibrar pra viver melhor, com bem-estar físico e emocional. Tati Araújo, obrigado. Olha, que trocas incríveis, gente. Às vezes, uma pequena troca na alimentação da gente faz a diferença. Diminuir carboidrato, comer mais oleaginosas. Essas oleaginosas. Castanha, castanha do Pará, castanha de caju.